Começando mais um vídeo aqui galera, já estamos com a Luva e já estamos aqui na nossa primeira caçamba né Arturzão? Pois é, e aparentemente aqui tem muitas coisas interessantes. Você não vai sujar minha câmera se não né, por favor cara. No último vídeo galera, a gente achou várias e várias tech decks diferentes, vários skates de dedo profissionais que a galera joga fora, joga no lixo, a gente sempre acha coisas incríveis no lixo, como por exemplo... Por exemplo? Por exemplo essa caixa, que está no caso vazia. A galera está falando assim, pô Biel, que noite você mexer no lixo, a gente está de luva galera, então pode ficar tranquilo que está tudo super de boa. Tem mais coisas aqui, eu acho que a galera só tem um carro que fica bem vazia nessa mesma coisa. Eu estou achando essa caçamba tipo bem, bem vazia mesmo. Não tem nada que eu estou olhando de longe assim, só tem sacolinha. É, sacola, garrafinha e... Será que a gente consegue achar algum brinquedo hoje aqui? Alguma coisa? Eu espero que sim, mas eu acho que nessa caçamba não. Sabe uma coisa que eu estou com vontade de achar? Hã? Um iPhone. Ah tá. Não é só. Eu queria achar uma RTX 4090 Plus Master. Pô Biel, que coisa maravilha. Eu queria achar um Playstation 5, tomara que a gente ache um Playstation. Mas eu acho que isso aqui, a gente poderia depois olhar em lixo eletrônico. E até o tempinho que a gente falou que ia lá olhar, mas não estou achando nada, infelizmente. E essa caçamba aqui galera, eu procurei começar o vídeo daquele jeito. Não tem nada então, vou jogar minhas luvas aqui no lixo. E já vamos para outra caçamba, porque pelo amor de Deus, foi um custo colocar. Você está querendo tirar? É porque está sujo. Então, foi um custo colocar essa luva no Arthur para dividir mais. Mas vamos embora? Vamos olhar outra caçamba, pelo amor de Deus? Let's go. A gente precisa achar coisas incríveis. Tomara que venha coisas incríveis hoje. Já tem mais uma caçambinha ali na frente, hein Arthur? Será que tem coisa? Não, parece que está muito cheia, não tem nada não. Eu acho que... Acheia é bom. Mas está cheia de pedra. Nossa, está tendo muita obra aqui, cara, inclusive mano. Está difícil de achar coisas aqui nessas caçambas, viu Arthur? Eu estou realmente... Cara, não tem nada. Realmente, não tem nada. Deixa eu dar uma olhadinha daí, vê se você consegue enxergar alguma coisa. Não dá, tem só umas placas de madeira e tal, mas... Nada demais. É, então a gente vai ter que continuar rodando o bairro para poder procurar mais coisa. Viemos no mesmo lugar que a gente vem sempre. Galera, vamos abrir aqui e ver que hoje parece que está um pouquinho mais vazio. Pois é. Uma caixa de unicórnio. Meu Deus. Uma caixa de unicórnio. Uma caixa de quê? Unicórnio. Unicórnio? Nada. Nada? Nada. Então não tem graça, Arthur. Espera aí. Vamos dar uma olhadinha, o que tem aqui? Um cachorro grande, entendeu? Você viu o que tem um presente ali na frente? Um presente? É verdade. Eu não sei o que tem, eu acho que não deve ter nenhum rinquido que a galera jogou fora. É, mas é engraçado porque esse lixo sempre tem coelho. Ó, papel. Lembra que a gente achou código de GTA? Sim, sim. Veio. O que é isso aqui? É croma aqui? Não parece croma? Sim, é verdade. Parece um monte de croma aqui, mas não. Eu acho que hoje a gente não vai achar nada de mais em ato. Tô bem preocupado, mano. Aqui também parece que não tem nada de mais, Bel. É, aparentemente não tem nada hoje. É porque já é fim de semana, né? Então eu acredito que esteja mais vazio. Mas e com essa caixa aqui? Tem uma caixa legal ali, olha. Ah, mas tem um brinquedo, velho. Não roubo nenhum brinquedo. Só tem literalmente lixo. Pois é. Mas eu vou te falar, Arthur. Você tá sentindo uma dor de cabeça? Dor de cabeça? Sim, mano. Eu tô sentindo uma dor de cabeça. Então, como se tivesse alguma coisa aqui perto. Sei lá. Então tá. Enfim, vamos continuar andando e procurando. Realmente o lixo de hoje tá bem vazio. Rapaziada, é o seguinte. Chegamos aqui em mais duas caçambas, mas eu até encostei o carro. As caçambas estão ali. Inclusive estão bem, bem cheias. Mas eu vou parar o carro porque eu tô sentindo uma dor de cabeça muito forte, Arthur. Nossa, tá doendo muito. Você porque compra remédio, Bel? Ah, Arthur. Porque essa dor de cabeça não é dor de cabeça de tomar remédio, não. Não existe outro tipo de dor de cabeça? Existe. Dor de cabeça de coisas em excesso. Mano, é uma energia. É como se você estivesse sentindo uma energia muito forte, sabe? Ah, eu não sei o que que é, velho. Bel, eu tô te falando. Você tá esquisito hoje, mano. Você tem que descansar, velho. Cara, eu sei que eu preciso descansar. Até porque a gente posta vídeo aqui todos os dias, né? Todos os dias, 19 horas, tem vídeo aqui no canal. Mas, cara, minha cabeça tá doendo muito, muito. Como se tivesse alguma coisa prestes pra acontecer ou pra gente achar alguma coisa, Arthur. Como assim? Alguma coisa prestes a acontecer, mano? Você tá louco? Mas eu só sei de uma coisa. Eu preciso ir pra casa. Porque eu não tô aguentando ficar aqui, não. Mano, eu cheguei aqui em casa agora. Já escureceu. O Arthur ficou lá embaixo. Eu não sei porque que ele ficou. Eu tava olhando alguma coisa lá no carro. Enfim. Ué, o que é isso, Arthur? Chegou agora. Eu achei. Tipo, tá ligado o lixo aqui do prédio? Eu achei isso aqui. O que é isso? Não sei. Tá cheio. Tá toda rasgada. Tá até meio aberto. Eu tô vindo pra gente abrir. Você pegou pra gente abrir e isso era de alguém? Não tem nome. Tava onde que você falou? No lixo aqui do prédio. Sabe que fica lá perto da garagem? No lixo? Você tá trazendo lixo aqui pra casa, Arthur? Pelo amor de Deus, mano. A gente tá o dia inteiro procurando lixo, velho. É, mas... Trazer o lixo. O lixo que a gente nem achou em nenhum lugar, velho. Pelo amor de Deus. Ai! Na hora que eu peguei ela, fez esse barulho aqui, ó. Vai falar que você não fica curioso quando você escuta esse barulho? Mas pra quê que você tava no lixo? Não sei. Alguém queria que você ficasse no lixo. Não. Pra quê que você estava no lixo? É que eu fui jogar meu chiclete. Entendi, entendi. Ai, Arthur. Só sei que eu tô com muita dor de cabeça, mano. Mas... Você quer que faz o quê? Você joga fora. Finalizou o vídeo. Vai, abre aí. Vai que a gente dá sorte de achar alguma coisa legal. Não deve ter nada aqui dentro. Não deve ter aí. Nossa, Biol. Isso é muito sem graça, mano. Tá, não dá aí. O que é que abre isso aqui? É, só... Não sei. Nossa, o vídeo... A gente vai acabar o vídeo amanhã cedo, Arthur. Você tá fazendo e trazendo li... O quê? Comida? Por que você colocou isso aqui dentro? Eu não coloquei nada aí dentro. Colocou sim. Não coloquei, Biol. Tá fazendo graça. O quê? Você tá fazendo graça colocando. Biol, a gente não tem essa Beyblade. Não, o quê que é isso? Ou... Uma, duas, três, quatro... É a quinta. A quinta Beyblade dou... Onde é que você achou isso? Tava no lixo aqui do prédio, lá na garagem. Não faz sentido, mas... Será que tem mais lá? Eu não sei, mas você achou a quinta Beyblade. Você tava no lixo. Você achou no lixo. Eu achei a caixa Beyblade não. Tipo, calma. Deixa eu ver isso aqui. Ela tá gelada. Você tá sentindo ela gelada? Não. Eu só sei que minha cabeça tá doendo toda vez. Ai, chega perto dela. E a quinta Beyblade dourada. Você achou no lixo. É, mas se eu achei, então ela é minha. Por que que ela é sua? Porque foi eu que achei. Mas tava dentro da caixa. Você me entregou a caixa. Não, mano. Era pra gente abrir no vídeo, mas foi eu que achei. Não, peraí. Sai. Não, Arthur, não. Você sabe que eu tô atrás da Beyblade dourada tem muito tempo, mano. É, você ficou com dor de cabeça sempre que você encosta na Beyblade. Ah, com isso. Eu não tô sentindo dor de barriga, não. Eu falei que é dor de cabeça. É, mas você encostou na minha barriga. Eu preciso ter essa Beyblade, mano. Por favor, me dá ela, véi. Você sabe o que que eu vou responder, né, Beyblade? Ah, você é um bom irmão, então vai responder que sim, né? A gente vai batalhar, filha. O quê? Por ela. Batalhar? Aham. Agora? É, véi, mas... Ah, tu... Cara, a gente tá o dia inteiro. Olha isso. Galera, anoiteceu, mano. Olha só como é que tá tudo escuro aqui. E do nada você quer batalhar? Beyblade, se eu não tivesse ficado atrasado pra jogar meu chiclete fora e pegar o negócio no carro, você nem ia ter a chance de ver essa Beyblade. Você nem ia saber que ela ia existir. É mais que justo eu queira batalhar com você por ela. Tá, é justo. Tá bom. Eu aceito. Você tem certeza, Arthur, que quer me desafiar? Olha, Biel, na verdade, eu tenho certeza. Então eu tô pronto. Vamo lá. 3, 2, 1... Let it rip! Não, Biel. Começando então, galera. Começou. A minha Beyblade é essa daqui. Ah, então... Ó, Biel, tá preparado pra perder já? Cara, eu tô preparado pra poder acabar com você. Eu nem lembro mais qual que é a minha Beyblade, mano. Eu só sei que a minha Beyblade tem uma pedra completamente diferente. Eu acho que essa aqui é a minha e quem perdeu? Deixa eu ver. Foi a sua que perdeu primeiro. É sério? Tá 1 a 0 pra mim. Pra poder começar a batalha e acabar com o Arthur. E eu ainda vou trocar de Beyblade pra poder não repetir. Eu vou usar essa daqui agora. Pra poder ficar diferente e acabar com você. Então vamo lá. 3, 2, 1... Let it rip! Tudo bem, tá, Arthur? Caraca, mano. A Beyblade é muito grande, Biel. É. E das grandes que a gente mais gosta aí, tá vendo? Nossa, mano. Ela destruiu a sua. Eu falei que a lealdade dela ia ser minha. Então isso quer dizer que como eu destruí, eu ganhei 2 pontos. E eu venci. Já estou com as luvas na mão. E eu vou procurar coisas hoje no lixo, galera. Será que vamos achar coisas incríveis? Hoje eu estou aqui com minha assistente, Letícia. Oi. Letícia aí da câmera, Fernandão, que também nos ajudará a procurar coisas, né, Fernandinho? Não, vou ficar na câmera. Não, mas se você ficar na câmera é melhor. Mas eu posso ficar na câmera? Pode. Então tá bom. Beleza. Letícia, fica do lado de cá. Pra você não ficar na rua, que eu vou ficar aqui olhando mais ou menos. Dá uma olhadinha também, Letícia. Você vê se você acha alguma coisa, usa o flash do meu celular. Porque eu não estou ouvindo praticamente nada até então, além desse estofamento. Mas pode ser que a gente ache coisa aqui dentro, né, Fernandinho? Ué, esse estofamento aí é uma boa. Como é que você quer fazer uma cadeira gamer? Uhuhuhuhu. Da hora, tá? Da hora seria. Se for fazer uma cadeira gamer, não imagina. Num... Eu sair gravando gameplay pra tudo quanto é câmera. Mas não. Até então só tem lixo, lixo, lixo. E... Tem mais lixo aí, Letícia. Você falou que tem mais lixo do lado de lá, então... É. E isso aqui? O que é isso? É um rolo de pintura. É um rolo de pintura. Sabe quem criou isso aqui? Quem? O Cristiano Rolo. O que é isso? É pra poder pintar caçamba, pô. Tá funcionando ainda? Tá sim, pô. Tem que pegar tinta. O que é isso? Poxa, tem um papelzinho aqui, rapaziada. Poxa, de brinquedo. Lancheira térmica. Alguém comprou uma lancheira térmica. Alguém comprou uma lancheira térmica. Exato. Mas tem uns papéis... Isso aqui tem cor de criança. Ou seja, pode ser que tenha brinquedo aqui. É. Igual a gente achou da última vez. Olha, esse aqui é a Beyblade. Oi? É a Beyblade. Não é nada. Olha aqui. Não é nada. Não é? Pô, parece um anel de Beyblade. Parece. Parece. Parece um anel de Beyblade. Será que tem como construir... Fernando? Construiu uma Beyblade com coisas do lixo? Tem. Tem como, tá? Já pode guardar que é um belo vídeo. Vou guardar esse aqui que eu vou fazer muito a Beyblade, galera. Olha o que eu achei aqui, mano. Eu achei uma bota. Uma bota estranha. Letícia, acho que cabe no seu pé, ó. Vamos colocar no seu pé mesmo, Letícia? Nada não, pai. Daqui a pouco eu vou virar... Vou ter caganeira nesse negócio. Ficar com caganeira... Misericórdia. Tá, vamos pra próxima caçamba, que aqui não tem absolutamente nada. Chegamos em mais uma caçamba. Essa caçamba tá um pouquinho vazia, né, Letícia? Bem vazia. Tá bem vazia. Olha esse lado aí que eu gosto de ficar. Tá bom. Vamos ver. Oxe, tem um papel... Que isso? Nossa, eu achei que tinha um papelzão aqui sem... Pô, tem muito papel aqui. Olha isso. Jogaram fora real. Tá até limpo isso aqui. Sabe o que eu acho que é isso? O quê? Aquelas partes de trás de adesivo. Papel adesivo. Ah, é? Parece que sim. Mas isso aqui cola, será? Não, então. A cola, ela foi colada provavelmente na parede onde tá, velho. Ah... Será que isso aqui parece que é esse papel de colocar... Ah, é verdade. É, tá vendo? Aquele negócio assim de colocar na máquina de escrever. Sim. Olha aqui. Tá no lixo. Um lixo arrumado. Vamos ver do lado de cá? É, eu acho que como esse lixo aqui é mais de construção mesmo pela gente, não vai provavelmente achar nada de brinquedo ou card ou não sei o quê. Mano, muito pouco provável, tá? Pouco provável. Pouco provável. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode ir naquele lixão que a gente foi da última vez. Será que ele tá aberto agora? Tinha uma mala lá. Ó, verdade. Aberto pode não estar, mas a gente pode ver em volta. Em volta lá tem umas caçambas de lixo lá. É, quem sabe. É, galera, chegamos aqui exatamente onde eu falei pra vocês no último vídeo do Pokémon, pra quem acompanha, assistiu e viu. Nós achamos esse lixão aqui e ali é um aterro, Fernandinho, é o quê? É, é onde o pessoal também deixa em túrio de construção, essas coisas. Exatamente. Já tô vendo alguma coisa roxinha ali. Tá cheio, né, velho? Tá cheio, mano. Então eu acho que nós vamos ficar milionários nesse vídeo. Vambora. Vai que a gente acha uma barra de ouro, vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Esse bicho aqui tá bem cheio, hein, Letty? Não, hein. Olha, tem muito isopor, mano. Ô, Fernandinho, aqui. Ó, alguém fez compras grandes, tá? Não, não, não. Olha aqui. Que que cê te lembra? Isso me lembra uma beija, hein? É, lembra uma beija, hein? Uma beija. Ah, esse aqui é a roxa que eu tinha vindo. Ah. Uma rosa. Uma flor, uma pra flor. Ela me odeia. Veja. Nossa, tem muita coisa aqui, mano. Ó, um garro. Será que tem um brinquedo aí? Não sei. Ô, eu tô achando que vou colocar outra luva, mano. Sabe que tem muita coisa aqui? Sério? Vou. Então pega lá outra luva. Já tocou outra luva aqui, galera. Vamos dar uma olhadinha. Vamos ver o que que tem do lado de cá. É... Bom, tem encomenda. Aqui não tem nada. Tem uma caixa de sapato aqui. Talvez tenha um salto da Cinderela pra Letícia. Não tem. Isso aqui, mano, é tudo... Ô, Fernandinho, tudo que eu olho isso aqui eu penso em você, cara, pra poder construir uma Beyblade. Que isso, mano? Você me chamou de lixo. Que isso, mano? Não, velho. Porque você é um Bob consultor, mano. É, isso é realmente. Você constrói tudo, velho. Deixa eu ver esse lado de cá. Tem mais coisa... Mão. É realmente o que tem aqui é mais lixo mesmo. Os plásticos diferenciados aqui, ó. Saco de arroz. Que isso? Ó, tá fedendo já. E desse lado aí, Letícia? Tem alguma coisa interessante? Deixa eu ver. Ah, olha. Caraca. Não, me fala que tem um tecladinho, que eu tô precisando de um tecladinho, tá? Vamos descobrir. 3, 2, 1 e... Ah, não tem outro lado. Não tem nada. Biel, peraí. Eu tô achando alguma coisa aqui. Vai. O quê? Achou alguma coisa aqui. Por quê? Biel. Eu também achei. Biel. Eu também achei. Biel. Uma caixa de chocolate. Que isso? Hum... Não é possível. Mano, não é possível. Tá tudo rasgado. É Beyblade? Hum... Caraca. É Beyblade. É Beyblade, mano. Quanto tempo eu não vejo. Desse aqui, ó. Que a gente já viu. Caraca. As douradas, né? Aquelas novas, que é muito antigo, mano. Beyblade, mano. Hum... Isso funciona? Hum... Bora levar pra casa pra ver se dá? Pra gente... Ué, é bom. Vê se acha outra, pra gente já fazer uma batalha já. Calma, deixa você achar outra. Deixa eu ver. Você achou onde, Letícia? Eu achei pra cá. Pra cá? Mano, não, mas eu achei outra coisa mais legal. O que você achou? Uma fita métrica. Um área... Nossa, que legal. Olha, vamos ver a altura da Letícia. Ah, boa, boa, boa. A Letícia tem mais que um metro e cinquenta. Será? Tem aqui, ó. Um metro e cinquenta tá aqui. Tá crescido, hein? Tá jogando basquete? Não, não. Achei que você tava jogando basquete. Nossa, cara, eu tenho preguiça disso, mano. As pessoas chegam pra mim... Nossa, Biel, você tem dois metros, você joga basquete? Eu... Não, jogo e joguei. Rapaziada, é o seguinte, já chegamos aqui em casa, já estamos aqui com a nossa Beyblade que a gente achou no lixo. Meu Deus. Que sorte, tá? Que sorte, porque é o tipo de conteúdo que a gente tá fazendo e a galera sempre joga fora. E olha só, a Beyblade antiga, como vocês podem ver, ó. Acho que é antiga, né, pelo visto. Me corrijam se eu estiver errado. Comenta aí que eu quero saber. E, mano, eu realmente não faço ideia de como é que coloca isso aqui, Letícia. Eu não tô pensando até agora que a gente encontrou essa bebeja no lixo. Ela encaixa assim mesmo? Fernandinho, você que sabe melhor se é um Professional Beyblader? É assim mesmo que encaixa? É... Mais ou menos. Mais ou menos? Que que é isso? É a cordinha que eu poder puxar. Ué, mas ela vai ficar amassada desse jeito? Será que ela ia saber... Nossa, meu trem é duro mesmo, hein? Ó. Ah, então pode ser por isso que jogaram fora. É, mano, deve ser por isso que jogaram fora. Ó. Funcionou? 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 Caraca. Parece que ela ia ter um boost, né? Uma coisa assim. Eu realmente não sei. Eu não sei. Parece que ela poderia desparafusar alguma coisa, né? Não sei. Será que ela gira, mano? Eu quero descobrir. Será que... Calma. Será que encaixa assim? Encaixou. Encaixou. Enca... Como que encaixou isso aqui? Eu quero descobrir. Mas vamos ver se gira. 3, 2, 1... Let it rip! Caraca! Meu Deus! Ela gira muito bonitinho! Ela é boa, tá? Ela é boa mesmo, velho. Ela é boa, tá? Fernandinho, análise. Bom, então. Eu acho que, tipo assim, é um modelo diferente do que a gente comprou, do que a gente tem. Pelo que a gente viu rodando aqui, ela é muito boa. Ela é muito forte, mano. Eu tenho uma sugestão. Qual? Tenho uma sugestão. O que que você acha de vocês dois batalharem pra saber se essa Beyblade realmente é boa? E aí, o que que você me disse? O que que você acha, Lê? Acho interessante. Acho uma boa ideia. Pô, mano. Eu gostei da sugestão. Vamos lá. Eu tô com as Beyblades aqui já separadas. E vamos ver se a força dela é tão forte mesmo, né, galera? Já deixa aqui nos comentários. Vocês acham que a Letícia vai ganhar ou eu? Se você acha que a Letícia vai ganhar, se inscreve no canal. E se você acha que eu vou ganhar, deixa o seu like. Tá pronta, Let? Eu acho que eu tô, né? Vamos ver. Vamos ver se eu consegui girar, hein? 3, 2, 1. Let me... Vamos ver se essa Beyblade é realmente forte, galera. Ela tá paradinha. Olha, tomou. 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 Caralho. Tomou aí. Ganhei. É, velho. A minha Beyblade, ela é realmente muito forte, mano. Ganhei a primeira rodada da Letícia. Mas ela não deixou de girar, mano. Ela continuou paradinha ali, né, Fernandinho? Sim, mano. Sabe o que que eu achei legal? Ela ficou girada estática. Paradinha no lugar. É, mano. Eu acho que ela é do tipo de Beyblade que tem mais estamina, ou seja, mais resistência, sabe? É, mano. Mas vamos pra segunda rodada aqui e vamos ver se ela é realmente boa. E eu tirei o anel de metal pra poder ficar justo, né? Porque não tem nada de metal nela. Então eu acredito que vai ser mais justo assim. 3, 2, 1 e vamos lá. Vamos lá, galera. Nossa, tá batendo muito. Nossa, por que que eu fui tirar o anel? Por que que eu fui tirar o anel? Não! Aê! Ganhei! Pra que que eu fui tirar o anel, mano? Dei mole, rapaziada. Eu vou jogar com essa Beyblade que eu acho no lixo aqui, já que a Letícia quer jogar com a outra pra gente poder continuar nossas rodadas. 3, 2, 1, vamos lá! Bora! Bora! Ai, meu Deus! Eu vou ganhar! Ih, Letícia! Ih! Ganhei! Caraca, eu joguei muito com essa Beyblade, hein? Vamos pra mais uma. 3, 2, 1, vamos lá! Opa! Desmontei a dela! Nossa! Minha Beyblade é muito forte, mano! Meu Deus do céu! Caramba, velho, eu quero muito saber qual Beyblade que é essa, porque ela é realmente muito, mas muito forte! E agora vamos ver nossa última rodada. Vamos ver quem que vai ganhar, a Beyblade que eu achei no lixo ou a minha que eu paguei caro pra caramba, né? Já se inscreve no canal, deixa o like. 3, 2, 1, vamos lá! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Tô mandando a minha Beyblade pra longe! Não! 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 Uh! Ganhei de novo! Ganhei de novo! Mas, mano, realmente, a Beyblade que a gente achou no lixo foi muito, muito braba! Comenta aqui embaixo, eu quero muito saber qual que é a modelo dela! Rapaziada, já comecei esse vídeo aqui na rua mais uma vez! Eu não estou sozinho, estou aqui com o meu irmão! E aí, rapaziada? E hoje nós vamos fazer aquela série que vocês pediram tanto pra gente fazer de novo, que é procurando coisas no lixo, né, Artuzão? Pois é, e hoje a gente tá preparado, rapaziada! É, já, inclusive, vamos colocar, por favor, porque assim, eu tenho um pouquinho... É um pouquinho nojento, né, cara? Isso aqui é a sua aqui... Ah, eu quero... Você consegue colocar na minha mão? Você consegue? Será que tem essa capacidade mental pra isso? Eu posso tentar! Coloca o meu dedão aqui, né? Ué, você não sabe o que é o dedão, não? Ai, ai! Aê, Arthur! Nossa, como é que você colocou? Olha o meu dedinho, ele tá falando... Tá errado! Tá certo! Olha aqui! Tá errado! Tá certo! Arthur, tá errado! Viu, o seu dedinho tem que entrar aqui, ó! Pois é, puxa! Aí! Nossa! Ficou horrível! Mas tudo bem! Eu acho que isso aqui já vai ajudar um pouco! Agora sim, estamos devidamente protegidos! Devidamente protegidos, entre aspas, né? Porque... É, não, mas assim, a parte da frente é o que importa! É! Você conseguiu colocar? Pois é! A gente vai começar a nossa série de hoje, galera, já procurando aqui algumas outras coisas, inclusive já tem um lixo aqui na nossa frente... Só que eu acho que ele está trancado, cara! Ah, não acredito, mano! Trancaram primeiro a lixeira, velho! Pois é, mano! E foi numa lixeira tipo essa que a gente achou as legendas da outra vez, né? Sim, exatamente! Inclusive, galera, eu quero voltar naquele lugar que a gente foi, mano! Porque tem um cara que simplesmente está jogando as coisas fora, mas olha só, inclusive já tem uma lixeirinha aqui, ó! Olha só o que temos aqui! É, não... Nossa, essa vez não tem nada, mano, aqui! Não tem literalmente nada! É estranho porque o lixeiro passa hoje, né, velho? Então era pra... É, e está começando a chover, então a gente tem que ir muito, muito rápido mesmo! Vamos procurar mais coisas por aqui? Eu acho que desse lado de cá pode ser que tenha, mano! Vamos ver... O que é isso? Olha! Tem uma coisa aqui com plástico! Ah, não sei o que... Ah! Sei lá, bandeja de presunto! É, só uma bandeja de presunto mesmo! Pão salgado empada! É, alguém estava com fome! Bom, rápido que está chovendo, mano! Mas eu acho que essas lixeiras pra cá não tem nada! A gente vai ter que voltar lá naquele bairro que a gente foi, mano! É uma boa, mano! Pois é! Vamos lá! E pro nosso azar, galera, começou a chover, mano! Olha isso aqui, velho! Que raiva, cara! Não acredito! Bom, galera, a gente voltou naquele lixo que a gente tinha ido da última vez! Inclusive, olha só como é que ele está cheio de coisas agora, Arthur! Cheio de coisa nova! É meio nojento mexer, né? A galera estava comentando que era nojento, mano! Ainda mais que estava chovendo! É, exatamente! Está bem molhado! É, exatamente! Mas pelo menos a gente está de luva, galera! Olha só! Tem até umas caixas aqui, Arthur! Olha só que doideira, mano! O que que vem aqui dentro, será? Olha isso aqui! Caraca! É bagulho de luz, mano! Mano, então pode ser que a gente ache coisas boas hoje, hein, Arthur! Sim, pois é! Mas nessa lixa daqui a gente nunca achou nada demais! É, realmente a gente não achou nada demais! Mas, por exemplo, olha só! Tem travesseiro! Cara, tem calça! Olha isso aqui! Uma mangueira! Uma mangueira! Mano, eu achei um short, mano! Ai, pingou tudo na minha mão! Credo! Deixa eu ver aqui mais! Olha, tem roupa, mano! O que que é isso aqui, velho? Parece um banco, mano! Oxe! É um banco, velho! Olha isso! Será que tem coisa dentro? Nossa, velho! Olha o tapa que você deu! Aí começou a pingar água! Nossa, mano! Pode dar chuva, galera! Olha isso, mano! Mas, pelo menos, rapaziada! Acho que tem alguma coisa aqui dentro, Arthur! Segura a câmera aqui, por favor! Não, é só um estofado mesmo! Não, é só um estofadinho! Deixa eu ver o que mais tem aqui! O que que é isso? É ovo? Isso é um ovo? Ah, não! É uma fruta, mano! A caçamba tá cheia, mano! Olha o tamanho disso aqui! Ela tá cheia! Inclusive, tem umas caixas lá em casa que eu queria jogar em caçamba! Eu tô achando que vou jogar aqui, mano! Será que a gente não acha um envelope igual da última vez? Ah, Biel! Se a gente achar um envelope, ele vai estar tudo molhado! Mas, da última vez, a gente achou que a galera jogou figurinhas lendárias da Copa, né, rapaziada? Então, roda só! Talvez tenha alguma coisa interessante, porque olha só aqui! Olha isso aqui! É uma antena! Oh! Espera! Isso! É um manual de instrução! Manual! Mano, a gente acha muita coisa legal que a galera joga fora simplesmente, mano! E olha isso aqui, mano! O que é isso? É um funil? Eu não sei! Isso faz barulho! Ah, o fato de fazer barulho é especial! Sim! Obviamente que não, né, Arthur? Vamos fazer o seguinte... Olha! Uma tiara! Olha! Fralda! Que nojo! É, eu acho que a coisa mais legal que a gente achou até agora foi esse barquinho aqui assim, mas... Não vamos levar isso, né, galera? Vamos pegar o carro de novo, jogar essa luva aqui, aproveitar que a gente já tá aqui e jogar lá fora. É luva descartar, viu, galera? Minha mão saiu limpa, tem mais uma caixa de luva lá dentro que a gente comprou no último vídeo. E vamos olhar naquele outro lugar lá que a gente achou as figurinhas. Porque eu tô com a esperança hoje, Arthur. Eu também. De achar alguma coisa incrível. Hoje, mano, eu quero muito achar alguma coisa diferente, tá ligado? Eu acho que a gente vai achar alguma coisa diferente, galera. Deixa o seu like aí, se inscreve no canal e vamos ver se a gente vai realmente conseguir achar essa coisa diferente. Rapaziada, já tá bem escuro, como vocês podem ver aqui, já escureceu bastante, mas a nossa saga continua, rapaziada. A gente tá o dia inteiro tentando fazer essa parada e a gente vai achar alguma coisa, mano. Eu tô com esperança de que a gente vai achar alguma coisa. E a gente veio exatamente no bairro, rapaziada. É no bairro que os caras jogaram as figurinhas no lixo, mano. Tô com a esperança de que a gente vai achar alguma coisa, mano. Eu ainda acho, sim, que é um pai revoltado que tá jogando as coisas do filho fora porque fez bagunça e tomou recuperação. Então, conselho pra vocês. Não tomem recuperação nem bomba. É sério. Não façam isso. Isso que dêem bastante. Já até troquei minhas luvas aqui, rapaziada. E viemos em mais uma caçamba aqui que tem mais coisa, né, Arthurzada? Pois é, mano. Tem umas caixas aqui que chamam bastante atenção. Eu tava até vendo isso aqui, Arthurzada, se liga. Tem alguma coisa aqui, mano. Eu não tô conseguindo enxergar direito, mas olha só. Olha, tem alguma coisa aqui, olha. Ficou dourado. Olha aqui, ó. 1900 não sei o quê. 1910, 1900, 2010. O que que é isso aqui? Ah, não. Isso aqui não tem nada a ver com copa, não. Tem um negócio aqui, Arthurzada. O que que é isso aqui? Se liga. Isso que é douradinho. É, olha. Enfeite de árvore de natal, velho. Joga a luz aqui. É enfeite de árvore de natal, galera. Realmente é enfeite. Olha, tem mais aqui. Não tem mais coisa. Oxe. Olha aqui. Que isso, cara? Dá pra gente poder montar nossa árvore de natal aqui, galera. Vamos ver desse lado de cá, galera. Vamos ver se tem mais coisas aqui. Vamos dar uma olhadinha. Aham, tem um coco aberto. Véi, uéi. Será que a gente acha um envelope com alguma coisa, mano? De verdade, eu tô achando que dessa vez a gente não vai achar nada da copa aqui, ou de qualquer outra coisa de colecionador. Deixa eu ver. Realmente não vou achar nada. Aqui eu não tô achando nada. Oi. É... Oxe. Boa noite. Boa noite. O que que é? Ele me jogou fora. O que que deu? Senhor, o que que o senhor jogou fora aqui? O senhor jogou fora alguma coisa? É a figurinha do meu filho. F... Figurinha do seu filho? Por quê? Ele tá muito mal na escola, não tá merecendo nada. Então é você que tá jogando figurinha fora? Beleza. Obrigado. Obrigado. É... Arthur. Arthur. Ele jogou... É ele que tá jogando. É ele, Arthur. É ele, mano. Vamos voltar pra casa. Então a gente descobriu. É aqui que ele mora. Então é aqui mesmo. Vambora, vambora. Mano, eu não acredito, Arthur. Eu também não vi... Eu não acredito, mano. A gente achou o cara, velho. A gente achou maluco, mano. O cara que tava fazendo isso aqui. A galera tava assim... É fake, é fake. Foi ele que colocou... Vocês viram, mano. Tem um cara que simplesmente jogou no lixo, mano. Não acredito nisso. Será que ele vai jogar... Ele jogou mais figurinhas lendárias? Será, mano? Mano, mas eu tô com dó, velho, agora, mano. E se a gente achar essa criança pra devolver pra ela? Pô, mano. Mas a gente vai tá passando por cima do pai dela? É verdade, né? Tá ligado? Eu não acho isso certo, mano. Não acho isso certo. Ó, mas eu vou fazer o seguinte, mano. Você, inscrito, se estiver assistindo esse vídeo, mano, eu vou tá guardando. Eu vou guardar, tá? Se seu pai um dia, sei lá, né, falar que arrependimento, tá aqui comigo. Tá ligado? Ou! O quê? São cartas Adrenaline. Caraca, Biel. E, mano, o mais impressionante é que as cartas tão novinhas, velho. E não é uma carta qualquer, olha. Power, mano. Carta Power. Olha isso aqui, olha isso aqui, galera. Jogador da França, mano. Power, velho. Olha aqui. Da Argentina, tudo Power. Caraca, Biel. Caraca, mano. Eu tô de cara, rapaziada, gente. Eu tô realmente de cara porque essas cartas tão novinhas. E eu não sei se eu tenho essas aqui na minha coleção, tá ligado? Mas, pelo menos, a gente vai poder guardar, né, pra poder depois devolver, ou se ele deixar a gente ficar, não sei. Olha isso aqui, galera. Olha como é que essa carta brilha, mano. Ela brilha pra caramba. E olha só, tem jogador do Japão aqui que... Ah! Mano. Meu Deus! Não, não, não. Calma. Que que é isso? Mentira. É fake, é fake. Mentira. Mano, eu não tava esperando por essa. Deu pra ver na câmera? Deu, lógico que deu. Mano. É uma carta x-rare, galera. Cara, a x-rare é a carta mais rara da coleção Adrenaline, rapaziada. Não, não. E o cara jogou no lixo. Mano, não. A gente tem que devolver isso aqui, mano. A gente não pode ficar com isso. Olha isso aqui, mano. A carta tá em perfeito estado, mano. Em perfeito estado, mais ou menos, né? Eu tô vendo aqui que tá, tipo, um pouco estragadinho. Mas é a carta x-rare, mano. É a mais rara de... Mano, não, velho. Eu tô com dó, velho, agora. Galera, comenta aqui embaixo. O que vocês acham que eu faço? Vocês acham que eu guardo pra minha coleção? Como vocês acham que eu devolvo pro menino que teve as figurinhas jogadas fora pelo pai? O que vocês comentarem, eu vou fazer. Então, aproveita e se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhum vídeo dessa aventura nossa de achando coisas no lixo. Deixa muito like e vamos guardar pro próximo vídeo. Porque eu não acredito, mano. A figurinha x-rare. De verdade, mano. É isso, gente. Vou finalizar o vídeo. Até o próximo. Valeu, falou e tchau. Mais um vídeo de lixo que vocês gostam demais, galera. Já tô aqui em frente à nossa caçamba. E olha só, vamos procurar coisas diferentes hoje. Hoje eu tô aqui com o Fernandão. Deixa eu te mostrar, Fernandão. Porque você quase não aparece nos vídeos de lixo assim, cara. Que isso, quase não aparece em vídeo. Já aparece em vários vídeos. É porque você não aparece quando a gente tá aqui assim no lixo, assim, tá ligado? Você só fica atrás das câmeras, pô. Ah, isso aí você tem um boco, é realmente. Aí eu tô aqui agora te mostrando, pô. A galera tá com saudade de você, a galera gosta de você, a galera te ama. Vamos junto, galera. Comentem aqui pra eu aparecer em mais vídeos, que é só assim que ele me chamou pra poder gravar. É mentira, ele sempre tá aqui. Pois bem, Fernandinho, já achamos o livro, já achamos o TecDec, já achamos o Beyblade. O que mais que a gente achou? Videogame. Já achamos o videogame, já achamos de tudo que é possível aqui, mano. E hoje nós estamos procurando mais coisas, mais coisas que a galera joga fora, brinquedos antigos que a rapaziada joga fora, ou até mesmo eletrônico. Nessa lixeria aqui, por exemplo, tem muita coisa como... nada, né? Assim, olhando assim. Como nada, mano? Olha quantas coisas que tem aqui, ó. Caraca, eu achei que tem uma obra, tem espelho aqui, caraca. Tem espelho? Aí, já achamos uma coisa. Tem espelho ali, tá vendo? Tem espelho ali do outro lado? Ah, tô vendo, mano. Tô vendo. Você sabia que você quebrar o espelho dá sete anos de azar? Não. Olha aqui. Se você quebrar o espelho, você vai ter muitos cacos pra poder catar, mano. É, e sete anos de azar. Ah, é? Sim. Você não sabia disso, não? Não, não sabia. Pois é. Geralmente, dentro dessas caixas aqui, a gente acha muita coisa, galera. Olha. Meia vasilha. Meia vasilha. Meia vasilha. Será que aqui dentro tem um videogame, um Playstation? Ai, não. Não tem nada. E dentro dessa sacola aqui, será que tem alguma coisa? Também eu tô achando que não, apesar de estar pesado. Deixa eu ver aqui. Não, é só planta, tá vendo? É, só mato. Só mato. Cuidado aqui, viu, Fernandinho, pra você não sujar aí todo, tá, cara? Tá bom. É, deixa eu ver. Bom, realmente, olhando essa primeira caçamba, eu não tô achando nada demais. Eu queria muito, muito achar um Playstation 5. E essa caçamba não tem nada. Será que a gente acha um Playstation 5, Fernanda? Eu queria tanto achar um Playstation 5, isso é da hora. Mas eu tô pensando em qual país você imaginou que você está pra achar um Playstation 5 no lixo. Ué, não sei, ué, a gente já deu tanta sorte de achar tanta coisa, por que a gente não acharia um Playstation 5 também? Mano, com muita fé e muita força de vontade, a gente pode achar. Mas a gente tem que ir num lugar onde vai ter eletrônico, não entulho de construção. É verdade. E eu conheço um lugar que tem muita coisa diferente. E é exatamente aqui que tem as coisas que a gente quer, Fernandão. Espero que sim, né? Vamos ver. A gente sempre acha coisa aqui. Isso aqui é muito pesado, velho. Nossa, olha isso. Tá cheio de coisa. Tá cheio de coisa, calma. Deixa eu ver aqui. Boa, garoto. É aqui. Exatamente aqui. A galera joga nesse lixo aqui que aqui é reciclável, galera. Então tem plástico, tem papel, tem metal, tem tudo o que vocês imaginarem. Eu já achei muito brinquedo, inclusive. Tá, deixa eu ver essa sacolona aqui que tem isopor. Então isopor tem coisa boa, né, Fernandão? Isopor tem coisa boa. É, não tem nada aqui hoje. Será que o fato de ser sexta-feira que a gente tá gravando esse vídeo não tem nada? Não sei, mano. Tem que ver que dia que eles buscam. Não sei se tem coisa da Páscoa. É, pois é. Pelo visto, eu não tô achando nada demais aqui, galera. Eu não acredito que não vai ter nada pra gente aqui hoje, Fernandão. Deve ser que o pessoal tá vendo as coisas no seu vídeo e tá vindo aqui achar antes da gente. Será que a galera tá vindo aqui? Pode ser. Mas eu nunca mostrei o endereço nem nada. Você tem um ponto. Deixa eu ver pra mostrar aqui mais coisas. Bom, é, dessa vez tá bem vazio. Aqui a gente sempre achava coisa, cara. Dessa vez não tem nada. Ah, eu não acredito, Fernandão. Talvez a gente tenha que tomar medidas drásticas e ir pra aquele bairro chique. Cheguei em mais uma caçamba, galera. E vamos dar mais uma olhadinha aqui, Fernandão. Porque aqui tem mais coisa, né, velho? Tem mais coisa e menos coisa também, né? É verdade. Tem menos coisas, porém, tem coisas com mais qualidade. Exato. Entendeu? Porque não importa só a quantidade, mas sim a qualidade da parada. Entendeu? Mas, ó... Papelão que faz pedaço de armário. Pedaço de armário. Caraca, tem umas paradinhas diferenciadas aqui, mano. Deixa eu ver o que vai ficar abaixo. Não tem nenhum brinquedo nem nada, Fernandão. Não, por enquanto não, mano. Coisas de obra também. E esse balde gigante aqui? Será que tem alguma coisa nesse balde? Só tem poeira. Poeira demais. Também tem cabo de vassoura. Caramba, tem bastante cabo de vassoura. Você percebeu isso? Tem que abrir, mano. Um, dois, três, quatro. Meu Deus. É, se alguém tiver precisando de um cabo para vassoura, temos aqui. Eu procurei, olhei em várias caçambas diferentes e não estava achando nada. Todos os lugares que a gente ia, nada. É, galera. Já se passaram algumas horas que a gente está olhando coisas e eu vou falar com vocês que eu já estou bem, bem, bem cansado mesmo. E do nada, eu só mostro o Fernando... O que você achou isso aí, Fernando? Pelo amor de Deus. Que? Esse tec-dec aí, prateado, diferente, hein? Diferente, né? Eu achei na primeira caçamba que a gente foi. Peraí, como é que é? Você achou aonde? Na primeira caçamba que a gente foi, mano. Na primeira caçamba... Vamos só sair daqui porque começou a chover pra caramba. Vamos ali pra dentro só pra falar um negócio com você. Você disse que achou esse tec-dec onde? No lixo, na primeira caçamba que a gente foi, mano. E por que que você não falou nada pra mim? Porque o vídeo é Biel achando coisas na caçamba. No caso, fui eu que achei isso aqui. Você achou um tec-dec, mano. Um tec-dec de prato... E para de fazer no meu carro! Que arranha! Deixa eu ver. Você achou um tec-dec prateado, velho? O que que é isso, mano? Estava na primeira caçamba que você falou? Na primeira caçamba que a gente foi. Na hora que você falar, não tem nada, não achei nada. Que aí você entrou no carro e tal. Eu tinha deixado meu celular lá pra poder segurar a câmera. Aí que eu voltei pra pegar meu celular, eu achei o tec-dec. Tava bem debaixo de uma pedra e assim. Tá. Beleza, Fernandinho. Então é o seguinte. Já que você achou o tec-dec, eu... Compra ele na sua mão. Ele é de prata? É de prata. Mas é o seguinte. Comprar, mano. Te vender isso aqui. Eu não vou vender não. Porque pelo visto já é muito valioso pra você. Mas quem sabe a gente não faz um desafio. Porque aí tem chance de eu conseguir mais tec-decs. Cara, esperto. Eu aceito. Chegamos aqui e agora é hora do desafio, Fernandinho. Você tá pronta pra poder enfrentar? Não tô não. Não tô nada pronto. E agora que eu lembrei que no último vídeo eu fui desafiado com o tec-dec. Eu sou péssimo pra brincar com esse aqui. Ah, tô arrependido. Acho que eu vou perder. Vamos ver então. Serão três manobras pra cada. Se você conseguir repetir todas as minhas, você ganha. Caso contrário, eu ganho. Fechou? Fechou. Fechou. Se é só questão de repetir, talvez eu consiga ver você fazer antes. Então, ó. A primeira manobra que eu quero que você faça, Fernandão, é essa daqui, ó. Subiu. Cortou. Subiu. Será que você consegue? Acho que não, mas eu preciso tentar, né? Porque a vida é feita de tentativas, ó. Subiu. Ih, Fernandão. Calma, é só um trecho. É que mexeu aqui, ó. Não tem chance mais não, viu? Já foi, já foi. É. Mas aqui, ó. O que, o que, o que? Aqui, ó. Tá parafusado errado, meu tec-dec, ó. Ué, meu camarada. Se tá parafusado errado, a culpa não é minha. Ela é totalmente de você. E é a sua vez. É, então deixa eu ver se eu consigo fazer alguma manobra aqui. Esse skate tá parafusado errado. E a minha manobra vai ser o seguinte. Subiu aqui. Corre mão. Veio aqui. Desceu. Caiu, é isso? Sua manobra? E parou aqui. Tem que estacionar aqui, ó. Debaixo do corrimão. Entendi. Eu acho que vai ser fácil. É, então passou aqui. Rampou e encarou sim. Você conseguiu. Fácil. Já tá 2x0 pra mim, Fernandão. Mais um pontinho eu venço. Tá, eu sei. Mas a culpa é porque meu negócio tá parafusado errado. Então vai, Fernandão. Qual a sua manobra? Tá aí. Dá um jeito aí, vai. Ai, como é que eu vou fazer isso com esse troço aqui? De nada, gente. Tá, a próxima manobra vai ser o seguinte, ó. Tá vendo? Tá até difícil aqui, ó. Jogou aqui. E parou aqui, ó. No corrimão aqui, ó. Você viu, né? Caiu no corrimão aqui, ó. É isso. Nem vou inventar mais nada pra não ter chance de ficar ainda pior. Entendi. Tá bom, né? É isso. E parar aqui? É só isso? Ele fez parecer ser tão fácil. Mas sendo assim, é... Toma aqui então o seu merecido skate que eu achei na caçamba. Muito obrigado, Fernandinho. Mas é que, na moral, você me ajudou. Então você pode brincar com ele a hora que você quiser, demorou? Bom, então é isso. Encontramos um tec-dec de prata no lixo. E agora faz parte da nossa coleção. Agora eu só tenho que arrumar isso aqui, né? Essas trucks aqui que estão completamente erradas. Mas é muito incrível. Vamos começar o vídeo de hoje já com as nossas luvas na mão. E vocês sabem que tipo de vídeo é quando a gente tem as luvas, né, galera? O vídeo que envolve lixo, sim. É um vídeo um tanto quanto nojento. Mas a gente tá devidamente protegido procurando coisas, galera. Já achamos figurinha da copa, já achamos Pokémon. E agora o que será mais estranho vamos achar nos lixos da minha cidade, galera? Olha só, já começamos a achar aqui uma caçamba gigantesca. A galera simplesmente joga as coisas, passa aqui com o carro, joga fora, pá, pum. E sempre tem algumas coisas interessantes aqui dentro. E é isso que nós vamos fazer no vídeo de hoje. Então já se inscreve no canal e deixe o seu like rumo a 4 milhões de inscritos. E vamos que vamos, galera. Olha isso, mano. Vamos ver. Ah, mano, olha isso, velho. O cara nem acabou de comer a maçã, velho. Jogou fora, mano. Ah, velho, que desperdício, cara. Tem certas coisas que eu fico indignado, galera. Mas olha, tem uma coisa também que eu achei muito, muito interessante, mano. Pô, o cara jogou uma trena fora, galera. Olha essa trena, mano, gigante. Cara, não, não é possível. Só que ela deve ter jogado fora porque parou de funcionar, né? Com certeza. Ah, com certeza, galera. Não tá funcionando, mas olha só. Dá pra poder, inclusive, ver o meu tamanho. Será que essa fita é grande pra poder ver o meu tamanho? É. Entendi por que ele jogou fora. Vamos ver mais coisa pra cá, galera. Tem um tubão de alguma coisa aqui. Ah, isso aqui com certeza é de obra, né, galera. Mas jogaram muita comida fora. Eu acho que não tem nada de interessante, assim. Tem pacote de biscoito. Tem roupa, cara. Camisa. Ah, mano. Que nojento, cara. Que pegaram essas coisas. Deixa eu ver. Tem casca de banana. É. Pô, mano. Jogaram arroz aqui, velho. Não tem nada de interessante aqui pelo que eu tô vendo, né? Vamos ver mais lixos da minha cidade. Será que a gente vai achar alguma coisa? Daqui a pouco a gente vai voltar naquele bairro, hein, galera. No bairro que a gente sempre consegue as coisas incríveis. Assiste o vídeo até o final. Eu comprei uma luva muito ruim, galera. Tem que ficar assoprando antes pra eu poder conseguir colocar a minha mão senão ela rasga, velho. Mas tem que colocar, galera. Que vai poder mexer com o lixo. Obviamente que eu vou colocar luvas, né? Vamos ver o que temos aqui. Lonas. Ah, mano. Olha. Tem um negocinho aqui diferente. Que que é isso, cara? Fita gigantesca. Eu acho que isso não deve ser nada útil pra gente, galera. Olha. Tem que ter algumas coisas diferentes. Gente, será que tem mais figurinha pra gente aqui dentro? Figurinha ou alguma coisa do tipo? Eu acho que isso aqui é só lixo, hein, galera. Mas esses lixos assim, ó. Ah, não, mano. Um garrafo, essas coisas. Acho que não. Não tem nada. Aqui eu duvido que a gente vai achar coisas um tanto quanto interessantes pra gente, mano. Só tem lixo, 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 lixo. E muita coisa de obra, né, galera. Muita. Mas muita coisa de obra. Mesmo mexendo assim, ó. Acredito que a gente não vai achar nada de interessante. Galera, rodando aqui o meu bairro, eu tô percebendo que não tem quase nada, assim, muito de interessante, tá ligado? O que eu pensei da gente fazer, rapaziada? Existem certos lugares que tem lixo eletrônico, rapaziada. Vou fazer uma coisa diferente pra vocês, né? Porque, assim, a gente já achou figurinha, já achou carta. Por que não procurar alguma coisa eletrônica? Vai que a gente ache, sei lá, uma televisão ou até mesmo um iPhone. Imagina se a gente achou um iPhone, mano. Ia ser muito, muito louco. Então é isso. Vou procurar aqui na internet. Vamos ver se tem algum lugar aqui perto que tenha lixo eletrônico que a gente pode achar notebook, mano. Deve se achar coisas incrivelmente incríveis, igual lá nos Estados Unidos. Vamos dar uma pesquisadinha e já volto com vocês. Entrei em contato lá com o lugar da reciclagem de eletrônicos, galera. Infelizmente a gente não vai poder ir lá hoje, mas quem sabe no próximo vídeo, né? Enfim, vamos continuar procurando coisas aqui pelas caçambas, galera. Porque as pessoas realmente jogam fora real, rapaziada. Olha, como vocês podem ver, tem mais uma caçamba ali e tá lotada, lotada de coisa, galera. Vamos colocar essas luvas e vamos à caça. Como eu falei pra vocês, olha só o tanto de coisa que a galera joga fora, rapaziada. Olha isso, mano, o caderno, mano, do colégio, velho. O caderno, olha, inclusive a letra da criança é muito bonita. Muito, muito, muito bonita. Um caderno novinho, galera. Pô, jogado fora no lixo, velho. Pô, sacanagem, né, galera? Mas vamos ver se a gente acaba achando figurinhas aqui também, né, galera? Porque tem muita, muita coisa de papel jogado fora, olha só. A pessoa aqui dessa prova aqui tirou 11,3. Top. Foi bem na prova. Foi bem, parabéns, inclusive. Vamos ver, tem mais coisas pro lado de cá. É, tem muito, mas muito papel jogado. Inclusive, tem uma tabela de multiplicação, rapaziada. Jogar uma tabela fora, velho. Puxa, tabela de divisão e multiplicação. Pô, isso aqui é muito, muito importante, mano. Porque foi jogado fora, cara. Essa pasta, às vezes, tem alguma coisa dentro. É, não. Não tem nada dentro. Mas uma pasta novinha, velho. Eu, com certeza, reaproveitaria, cara. Obviamente, se eu não estivesse no lixo. Nossa, aqui realmente tem bastante coisa interessante. Mano, por que jogou isso aqui fora, cara? É meu sonho ter um desse aqui, velho. Pra poder marcar as coisas nos meus cadernos, tá ligado? Isso é muito importante. Mas, mano, jogaram um monte de apostila fora, cara. Ô, sério. Se vocês tem uma apostila que não vão usar mais, galera. Não joga assim fora, velho. Doa, mano. Porque tem gente que precisa. Ainda mais ensino, assim, que é muito, muito bom. Tá ligado? Então, não joga no lixo, mano. Doem pra quem realmente precisa, tá? Porque, nossa. Olha aqui, mais apostila, mano. Tem, olha aqui. Uma, duas, três, quatro. Quatro apostilas. Tem caderninho aqui, tá vendo? Pra poder utilizar. Eu esqueci o nome disso aqui, exatamente. Mas é uma régua, tá ligado? Jogaram aqui o material escolar todo fora, cara. Eu tô vendo aqui, ó. Pedaço de coisa de corretivo. Esse corretivo de fita, tá ligado? Olha aqui, mano. Jogar assim na caçamba, realmente, é complicado. Mas tá. Fica a dica, galera. Não joguem. Doem. Gente, estamos rodando aqui igual um louco. E olha só, mano. A gente não acha caçamba. Olha como ele tá escuro, velho. Tá realmente escuro. Tá difícil de achar as coisas aqui. Mas, tenho fé, tenho esperança. Porque agora a gente chegou onde, Lloyds? Naquele bairro. Naquele bairro, exatamente, galera. Chegamos no bairro. A gente acha coisas maravilhosas por aqui. E hoje é dia de achar uma coisa muito incrível. Eu tenho certeza. E eu só vou parar de gravar esse vídeo se eu achar uma coisa maravilhosamente incrível. Então, vamos continuar rodando aqui. Que, já já, a gente vai achar uma caçamba, tenho certeza. Rapaziada, é o seguinte, mano. Chegamos aqui de noite, velho. Na nossa última caçamba, rapaziada. A gente não conseguiu achar nenhuma figurinha. Não conseguimos achar nenhuma carta. Achamos nada demais. Mas, realmente, o lixo tá um pouquinho cheio, né. Mas, realmente, de fato. Vou falar com vocês, mano. É difícil, velho. É. Quase que eu caio aqui, mano. Você tá rindo, né, Lohan? Pô, sacanagem, viu, cara. Mas, essa caçamba tá mais cheia, mano. Ela tá realmente cheia de coisa aqui, diferente. E, mano, será que a gente vai achar uma figurinha hoje, Lloyds? Na moral, vamos achar... Oh, tem caixas aqui, rapaziada. Tem caixas, tem ca... Ó. 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 Olha só. Nada. Coisa boa. Olha o que eu achei aqui. Um controle de Xbox. Olha o que eu achei aqui. Ah, mas não deve tá funcionando. Pera, 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 pera. Não, calma. Calma aí, calma aí, calma aí. Vamos pro carro. Vamos pro carro que lá a luz é melhor. Olha o que eu achei no lixo, galera. Um Xbox 360. Mano, há quanto tempo eu não vejo esse videogame, Lloyds? Mano, aparentemente ele tá muito sujo. Olha esse aqui. Olha o estado de conservação dele, mano. Ele deve estar estragado mesmo. Tem até o controle aqui. Tem até o controle de pilha mesmo, bem antigo. Caraca, eu quero muito ver se tá realmente funcionando. Galera, já cheguei em casa com o nosso Xbox que enxachou, rapaziada. Inclusive, olha os detalhes, mano. Muito detalhe de arranhão. Parece que tá muito, muito sujo aqui dentro, rapaziada. Caraca, velho. Mas é um modelo de 2015, se eu não me engano. Ele realmente tá sujo, tá precisando de uma limpeza. Quem sabe, né, velho? Porque assim, eu sou do time, galera. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu adoro mexer com essas coisas. Eu, por exemplo, já montei computadores. Já limpei coisas tipo videogame, notebooks, enfim. E eu gosto muito dessas coisas. Mas vamos ver se tá funcionando primeiro. Porque esse lado técnico eu não gosto muito de mostrar esse canal aqui. Talvez eu mostre lá no canal 2. Que é o canal Bielzão, galera. Pesquise Bielzão, com tio no A, tá? É um canal que tá com quase 10 mil inscritos. Vai lá, se inscreve que é meu canal 2. Também vai estar aqui na descrição. E vamos testar aqui esse Xbox. Quem sabe eu desmonte ele hoje e poste um vídeo limpando no canal 2. Pode ser? A Lloyds me emprestou, galera, a fonte da Xbox dela. Porque não tava com fonte, né? Como vocês viram lá. Então vamos ver se vai ligar. Eu acho que é a mesma entrada, né? E tem um HDMI aqui. Porque não tava com HDMI nem com esse AV aqui. Que tem esses dois, né, galera? Mas eu vou ligar no HDMI. Porque esse Xbox aqui já tinha. E agora o negócio é testar pra ver se tá funcionando. Vamos testar 3, 2, 1 e... Uh! Ligou! Ligou! Calma aí. Deixa eu mudar aqui rapidão. Mudar aqui. Mudei. Ó, mudei. Vamos ver se vai sair imagem. Oh! Duvido! Sai uma imagem, sai uma imagem. E esse controle aqui? Será que ele tá funcionando ainda? Ué, olha, parece que tá formatado até inclusive, galera. Coloquei duas pilhas aqui, galera, pra poder testar. Vamos ver se vai ligar o controle. Ih! Esse controle aqui tá meio estragadinho. Ó, ligou. Ah, mas pelo visto se encostar aqui, ó, desliga. Não pode nem encostar, tá vendo? Então o controle não tá lá essas coisas, tá? Mas olha aqui, tá apertando pra poder apertar A. Deixa eu apagar as luzes pra vocês verem. Apertar, vamos apertar aqui pra poder configurar. Olá! Vamos configurar em português, localidade Brasil. Controle de conteúdo? Não. Rede... Ah, não precisa disso, né? Redes, vamos colocar pra conectar depois. Vamos configurar nosso Xbox 360. E você está pronto. Ah, moleque! Não acredito. Tá funcionando, velho! Mentira, galera. Tá funcionando de real. Só que eu não tenho nenhum jogo de Xbox. Vamos ver se pelo menos a bandeja tá funcionando, que às vezes o cara deve ter jogado por causa da bandeja. Vamos ver. Não, tá tirando. O cara jogou fora isso assim, mano. Tá funcionando perfeito, mano. Ô, Lloyd, você não tem nenhum jogo de Xbox em casa, não? Tem. Tem? Então foi o seguinte, vamos lá buscar pra poder testar o videogame, que às vezes o cara deve ter jogado fora porque não deve estar funcionando alguma coisa. Vamos lá buscar, galera. O jogo que ela tem aqui é o FIFA 14. Tá desatualizado, hein, filho? Vamos colocar aqui na nossa bandeja pra poder ver se vai funcionar. Eu acho melhor deitar o Xbox, né? Porque vai que o CD cai pra dentro. E essa maneira também fica até melhor pra poder colocar na gavetinha. Vamos ver, galera. O controle desligou de novo. Mas vamos ligar aqui, vamos testar pra poder ver se vai realmente funcionar. Tá lendo. 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 Uh! Eita! Ei! Eu acho que tá funcionando. Mano, não é possível. Uh! Olha o Messi! Campeão da Copa! É o homem! Olha o barulho que o Xbox tá fazendo. Se liga, se liga. Parece que ele tá super aquecendo, galera. Ele precisa realmente de uma manutenção de uma limpeza. Depois eu vou fazer essa limpeza realmente no canal secundário, viu galera? Mas, ó. Vamos testar. Esse controle aqui também tá uma porcariazinha. Mas vamos lá. Colocar um jogo rápido aqui. Mano, tá funcionando perfeitamente, cara. Perfeitamente. Colocar alternativo. É óbvio que eu vou escolher o Atlético Mineiro contra o Cruzeiro, né galera? Vitor no gol. Caraca, o Vitor. Marco Rocha, Leonardo Silva, Heather, Júlio, Pierre, Diego Tardelli. Mano, caraca, isso aqui é da hora, tá? Vamos jogar a partidinha pra ver se tá funcionando totalmente o videogame. Se tá lagando, se não tá lagando. Comenta aqui embaixo o que vocês acham. Será que vai travar? Será que não vai travar? E também deixa o like e se inscreve no canal. Vamos ver, galera. Olha, eu sou goleiro, hein? Vamos ver. Ih, defendi. Fácil. Vamos começar a jogar aqui. Bom, galera. Acho que tá funcionando normal, hein? Vamos ver aqui. Ó, o Cruzeiro contra o Atlético. Mas a minha manete tá desligando. O controlador tá desligando, galera. A gente fala manete aqui em Belo Horizonte, tá? Só pra vocês não estranharem. O controle aqui a gente chama de manete. É bem estranho mesmo. Mas vamos tentar jogar alguma partidinha aqui. É, tá funcionando de boa o jogo. É, Lloyd. Esse jogo aqui é relíquia, viu? 2014, mano. Você tá louco. Vamos ver se a gente consegue fazer um gol, pelo menos. Vamos lá. Vamos nos preparar. Nos preparando. Nos preparando, Diego Tardelli. Funcionou perfeitamente. Exceto o controle. Tá toda desligando aqui. Mas eu tô muito feliz. A gente pode procurar mais coisas no lixo. Ou até mesmo, galera. E existem feiras também que a gente consegue comprar coisas antigas, assim, mais baratinhas também. Quem sabe a gente vai nessa feira e acha também, né, Lloyds? Pois é. Mas enfim, gente. Vou deixar esse vídeo por aqui. Valeu, falou e tchau. Eu encontrei um ovo Beyblade no lixo. Já tô com as luvas aqui preparado pra começar a nossa saga de hoje, galera. E... Eu acho que eu tô vendo um cocô ali. Eu não queria muito mostrar, mas tem que estar ali. Será que a gente consegue achar alguma coisa diferente hoje? Sim. Porque você tem sorte em achar coisas em caçamba. É. Não só em caçamba, mas em vários lixos. A gente roda um monte. Então, dessa vez, nós temos aqui só pedra, né, sujeira. Muita coisa. Tem... Tá vendo? A galera taca coisas aqui, por exemplo, ó. Pacote de bombom. Mas, bom, aparentemente só tava tendo uma obra aqui mesmo e... Não acho que tenha nada que vá nos interessar nessa primeira caçamba. Viemos em mais um lugar, galera. E dessa vez tá bem cheio, tá bem lotado mesmo. Se liga na caçamba, galera. Deve ter alguma coisa escondida aqui dentro, não sei. Eu acho que provavelmente não, velho. Eu não acredito, mano. Que a gente não vai achar nada nesse vídeo de hoje, Fernando. Vamos sim, mano. Só tem que ter calma. Tá, mano. Entra só, tem muita caçamba. Aqui não era pra ter tanto assim. É, porque tá tendo muita obra nesse bairro, né. Mas, não tem nada escondido. Não tem nada por aqui, olha. E, geralmente, a galera esconde, tá ligado? Sim. Eu já achei videogame, mano. Videogame assim, escondido. E, dessa vez, não tem nada. Tem só, tipo, obra. Muita obra. Saco. Com areia. Essas coisas. Realmente tá um pouquinho difícil. Galera, a gente chegou em mais uma caçamba. Só que agora, olha isso. Quanto tá cheio, rapaziada. Será que a gente consegue achar uma carta de Pokémon? Uma Beyblade? Alguma coisa assim, Fernando? Ó, agora eu acho que dá. Cara, eu acho que agora tá. Ó, comparando ela com as outras, essa aqui tá mais diversificada. É, olha só. Tem até travesseiro. Aí, ó. Coitado do meu moreguinho, velho. Nossa. Cuidado. Tem bastante coisa. Olha, tem coberta. A galera joga fora mesmo, velho. Caraca, o que que é isso? Ah, é capa de travesseiro também. Ah, é. Será que tem coisa dentro? Deixa eu ver, dá uma olhadinha. Eu acho que não. Não tem nada do lado de dentro aqui. Porque, geralmente, a galera esconde essas coisas do lado de dentro. A gente pode achar até mesmo uma pedra preciosa, Fernando. Será, mano? Imagina, seria muito louco. Faz sentido achar pedra onde tem pedra, né? É, realmente. Esses sacos aqui são de obra. Mas a galera joga bastante coisa aqui. Tem madeira, tem ferro. E mais uma coisa, galera. Não repitam isso na casa de vocês, tá? A gente tá tomando todos os cuidados possíveis. A gente tá usando luvas pra poder não se sujar, não pegar nenhum tipo de infecção. Enfim. É, mas pelo visto, eu acho que ainda não temos o nosso objetivo, Fernandinho. Será, mano? Não achou nada interessante pra mostrar pra galera? É, não. Não achei nada. Tem só esses canos que... Você sabe que faz um barulho quando gira? Barulho quando gira? Aham. Ó. Fazer. Essa é novidade. Sabia? Isso não. Calma, deixa eu ver se tem um maior. Descobri agora. É, não tem um maior. Mas isso aqui dá um barulho muito alto. Faz... Eu não sei se dá pra poder ouvir, mano. Mas, enfim, essa foi a coisa mais legal que a gente achou até agora. Vamos olhar a próxima. Viemos em mais um ponto aqui da minha cidade que geralmente a gente sempre vem aqui pra olhar coisas no lixo e aqui a gente sempre acha alguma coisa diferente. É engraçado que nas outras caçambas a gente não tava achando mais nada. A gente tava sempre achando coisa aqui. Até porque, olha só, sempre muita, mas muita coisa mesmo. Tem uns pacotinhos assim, olha só, que a galera joga. Tem uns lixos que estão mais fechados. A gente achou um brinquedinho, a gente achou um monte de coisa aqui, né, Fernando? É, mano. Já achamos realmente muita coisa aqui dentro, viu? Nossa, mano, eu realmente, velho, tô achando que vai tá difícil. Tem até coisa de Páscoa ali, olha. Ah, realmente. Tem coisa de Páscoa. Ainda tem coisa de Páscoa lá. Tem, tem muita coisa diferenciada aqui. Inclusive... Ó, tem um brinquedinho aqui. Aí, tá vendo? Eu falei? Tá quebrado? Eu falei que tem um br... Não sei. O que que é isso aqui? É um ovo? Será que é um pokémon? É diferente, né, de um pokémon normal isso aí, né? É, não sei. É um ovo. Um ovo tanto quanto diferente. É, tem uma embalagem de Páscoa lá atrás, lá. Deve ser... É, talvez seja alguma coisa de Páscoa. Bom, o primeiro brinquedinho a gente achou. Vamos dar mais uma olhadinha? Bom, vamos ver se tem mais alguma coisa interessante. É. Acho que não, velho. Eu não sei se dá pra enxergar. Olha. O que é isso? Parece um cupcake, alguma coisa. Será que isso aqui é o que eu tô pensando? Mano, não é possível. Não, 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 não. Isso não é possível, não é possível, não é possível. Não, duvido. Eu duvido. A gente achou uma Beyblade? Não, duvido, duvido. Uma nova Beyblade? Bom, acho que é isso mesmo, Fernando. Olha isso. Tem até uma ponta aqui. Mas onde é que coloca o loçador disso? Mano, não sei. Eu também não sei, mas vamos guardar e vamos descobrir agora. Vamos lá pra casa. Bora. Cheguei aqui em casa, galera, e já tô aqui com o nosso ovo, que aparentemente é a Beyblade, né, que a gente tinha visto. O que é esse negócio aqui embaixo, Fernando? Mano, não sei. A gente tem que investigar tudo isso aí agora. Parece que esse negócio aqui encaixa aqui, olha. Tipo assim, ó. É, virou um copinho mesmo, na moral. E agora, como é que joga Beyblade? Será que é daquele jeito lá? Não sei, mas e aí? Cadê a corda? Não sei, já que tem corda. O que é que tem negócio aqui? Mano, tenta tirar, tenta desmontar pra ver. A gente vai conhecer melhor se a gente desmontar. Caramba! Ó, esse lançado é diferente. Bem diferente. Não é assim. O que é isso? Caramba! Ela pulou! Você viu isso? Faz de novo, faz de novo, que eu acho que... Não sei, faz de novo. Mas é que encaixa assim, é esse mesmo? É, vai. Ah, tá. Vamos puxar. 3, 2, 1 e... Let it rip. Hum... É isso. Mano! Não, é o lançador mais diferente que eu já vi. Mano, não só diferente, como eu tenho certeza que ele é um campeão. Mano, que campeão, mano? A Beyblade deu dois girinhos aqui e caiu campeão. Que campeão! Eu tenho certeza que ela vence pra batalha contra você, Fernandinho. Eu te desafio. Ah, é? Eu vou buscar uma Beyblade agora. Eu sei que aqui no estúdio do Biel fica guardado todas as coisas de vídeo deles. Eu preciso achar uma Beyblade, Beyblade... Hum... Acho que tá aqui, ó. Aqui, ó. Essa daqui é a mais mortífera de todas. Eu acho que não vale a pena. Aquela Beyblade dela é muito fraca pra isso. Hum... Deixa eu ver... O que que é isso aqui? Hum... Caramba! Vou usar essa Beyblade aqui pra poder vencer essa Beyblade nova que ele acabou de achar no lixo. Tá aqui, ó. Isso aqui é uma Beyblade vencedora, tá? A Beyblade de espada? É. Você tá achando que você quer vencer disso aqui, cara? É esse mesmo, tá? Eita! Você ficou treinando, né? Fiquei, eu aprendi. E agora eu te desafio, vambora. Existem três formas de vencer. Primeiro, sobrevivência. A Beyblade que ficar mais tempo girando, ganha. Segunda maneira, jogar a Beyblade pra fora da arena. E terceira maneira, se você desmontar a Beyblade do seu oponente, você ganha dois pontos. Quem fizer três pontos primeiro, vence. E aí, Fernandinho, tá pronto? Tô mais do que pronto pra te vencer. Vamos ver, então, já vem. Ó... 3, 2, 1... Vamos lá! Começou. Vamos, vamos, vamos. Começou, começou, e... Vamos! Beyblade e Thundercat. Vamos pra cima dele, vai, vai. Caraca, a porrada tá indo grande, hein? Ó, não vai dar pra você. Não vai, não vai. Será que não vai? Não vai, Fernandinho. Fica tranquilo, é isso? Cara, eu não acredito, mano. Mano, eu achava que eu ia vencer essa batalha, mas já tá 1 a 0 pro Fernando. E é só o começo. 3, 2, 1 e... Vamos lá! Bora! E agora não vai ter vez pra você, não, hein? Ó, isso aí. Vamos, vamos, vamos. Vamos! Caraca, véi. Quem será que vai vencer essa rodada agora? Ai, meu Deus. Ó... Mano, a Beyblade do Fernando é muito forte, cara. Ó... 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 Você quer terminar essa batalha logo pra eu te vencer? Eu acho que essa Beyblade, por ter sido achada dentro de um ovo, deve estar amadurecendo ainda, não sei. Deve ter tirado um pouquinho antes. Ou não tem nada a ver, não é? Não sei. O que você acha, Fernandinho? Amadurecer num ovo? É. Mano, não fez sentido nenhum o que você falou, mas vamos logo pra batalha. 3, 2, 1 e... Vamos lá! Ó, começou, hein? Agora sim, nossa. Vamos, vamos. A minha tá muito brava. É pra finalizar, hein? Caraca, a minha tá brava agora. Meu Deus, não é possível, velho. Não. Não! 3 a 0 no liso? É 3 a 0 no liso? 3 a 0 no liso. Mano, sabe o que eu descobri dessa Beyblade aqui? O que? Material. Ela é aquele plástico emborrachado, menos resistente. Até daqui uma outra que você tem também, muito parecido. Não sei. Vamos testar contra ela? Vamos. Talvez ela seja o oponente certo, mas o placar geral tá 1 a 0. Aqui, Biel, é exatamente essa Beyblade aqui que eu falei pra você que tem o mesmo material dessa sua. Agora eu acho que a batalha vai ser mais justa. Acredito que essa aqui também seja um Infinitinado, só que um Infinitinado que não seja daqui do Brasil, porque essas coisas eu nunca vi em loja. Mas vamos lá mesmo assim, Fernandinho. Vai! 3, 2, 1 e vamos lá! Eita! Agora sim. Agora sim, dá acirrado. Olha, a sua ainda continua girando, mas muito bem, velho. Eu tô de cara. Aí, olha, olha, olha! Olha! Ai, ai, ai! Você viu que a sua avançou? Tá avançada? Ai, mano! Caraca! Ah! Pelo menos um pontinho eu consegui, né? De fato, o material é semelhante, né? Agora eu gostei. Foi uma batalha justa e foi até bonito de se ver, porque ficou naquela expectativa de quem vence e de quem ganha. É! Vamos para a próxima rodada. 3, 2, 1 e vamos lá! Caraca! Agora foi! Você viu? Nossa, mano! Tá acirrado, tá acirrado! Caraca! Agora você bateu forte, hein, Fernandinho! Mano, olha isso! Olha! Caraca! Olha! Olha! Ai, meu Deus! Ai, ai, ai! Quem vai vencer? Ai, 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 ai! Yes! Justo a ponto de vencer! É assim que eu gosto desse tipo de batalha! É, por essa eu não tava esperando! Mas tá! Já tá um a um! Quem sabe na próxima eu consiga mais um pontinho, né? 3, 2, 1 e vamos lá! Eita! Ah, não, mano! Acredito! Mandei pra fora, Dani! Fernandinho! Olha aqui, olha aqui, olha aqui onde tá rodando, olha! Caraca! Ela tá girando bonitinho, hein, velho! Pena que não vale fora da arena, né? Já tá dois a um pra mim! Ai, caramba! Vamos pra que possa ser a última rodada! Vamos lá! 3, 2, 1 e vamos lá! Agora eu quero ver! Ó, quero ver! Caraca, velho! Agora eu não vou te dar a vez! Agora você vai perder bonito! Será, mano? Eu acho que você vai perder, Fernandinho! Pô, não, mano! Agora eu vim pra ganhar mesmo! Ó! 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 Não! Ih! Não, quem diga que sou eu! 3 a 1, Fernandinho! Eu venci, meu camarada! Eu venci, meu camarada! Ih! Ficou justa, menos justa pra mim agora essa batalha! O negócio é que a gente vai ter que desempatar agora! Tô pronto! Essa batalha tá bem desafiadora, do jeitinho que eu gosto! Ô, Fernandinho, você acha que você tem condições de ganhar de mim nessa partida? Como é, amigo! Eu perguntei se você tem condições de ganhar de mim nessa partida! E lá tem condições de ganhar essa partida! Eu tenho condições de ganhar todos os campeonatos do mundo, rapaz! Se tu tá achando que eu tô liso, é? Vamo lá! 3, 2, 1 e vamo lá! Vou ver, Fernandinho! O que tu vai ganhar, hein? Vou acabar com você, Piel! Tá caçando, velho! Tá caçando! Essa aqui é a batalha dos deuses! Olha! Caraca, velho! Olha isso! Puta! Quase que eu te tirei da arena! Toma! Vai perder, vai perder! Vai parar! Vamo! Vamo! Yes! Primeira no geral, venci! Segunda no geral, você venceu! E agora tá 1 a 0 pra mim! Beleza, Fernandinho! Porque seu tá guardado! 3, 2, 1 e vamo lá! Eita! Caraca! Essa batalha foi! Essa batalha foi! Essa batalha foi! Caraca! Ó! Ó! Hora do ataque! Hora do ataque! É hora, Fernandinho! É hora de ver se essa batalha realmente vai prestar, hein? Nossa! Ai! Toma! Não, não, não! Isso! Isso! Bom, gente! Pelo que a gente colocou em câmera lenta aqui, as Beyblades pararam juntas! Mano, nunca vi isso na minha vida! Eu acho que a galera que tá assistindo também nunca viu isso na vida! As duas Beyblades pararam juntas! Sendo assim, ficou um pontinho pra cada, né? Agora é hora do desempate geral! Quem tá torcendo por mim, deixa o seu like! Por favor, deixa muito like! É só clicar no joinha aqui embaixo! E se vocês estão torcendo por mim, comenta aqui! Biel Perdão! Biel Perdão? Coloquem aí, Fernandinho Peitão! Então vamos pra última rodada em 3, 2, 1 e vamos lá! Eita! Já começou a pegada. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Vamos, 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 vamos. Ai, não, não, não. Isso, isso, isso. Eu não acredito que eu perdi. Mas eu acredito que eu venci. Pega aqui essa Beyblade e desapareça na minha frente. Ah, tá achando que eu tô lisa, rapaz? Oxi. Você me desculpa, viu? Tamo junto. Mas pelo menos agora deixou o like. Vai simbora, desapareça da minha frente. Vai, vai, vai. A casa é minha. Vai, vai, vai. Vai simbora.